Para tentar fugir da rotina dos treinamentos pesados, o Corinthians procura se distrair com os tradicionais rachões. Confira! Treinar todos os dias, uma rotina que cansa, por isso é preciso distrair, só que dentro de campo. E é aí que entra o famoso rachão, a alegria dos boleiros. Nos treinamentos, quando tem o rachão ali, o pessoal pega no pé, quando a gente vai para o ataque, tenta fazer uns gols ali. Mas é legal, é legal, acho que isso dá mais tranquilidade para o grupo, o pessoal que vem chegando, dá liberdade para brincar também, entendeu? Então acho que isso só tem a ajudar a nós. O nosso rachão é pegado, você vê, é descontraído, mas ninguém quer perder no rachão não, certo? Porque o meu time está há algum tempo sem ganhar no rachão. Nos rachões do Corinthians, o destaque é esse aí. Júlio César sai do gol e vira um centroavante brigador? Para quem está acompanhando de fora, Júlio César até que não vai tão mal não com a bola no pé. Agora é só o que os companheiros de time disseram da atuação do goleirão. O Júlio César de atacante, vou dar pela atuação de hoje dele no rachão, vou dar dois para ele, mas de vez em quando ele faz um gol, vou dar nove e meio para ele. Mas acho que para o Júlio, um três e meio está bom para ele. É, se depender dos companheiros, Júlio César não vai sair tão cedo debaixo do travessão.